Mais dois presos naquele caso que nós mostramos aqui no início da semana, em que dois homens, acho que foi anteontem que nós mostramos. Dois homens que nunca tiveram passagens pela polícia, haviam sido flagrados pela polícia civil com carros roubados, carros roubados aqui em Londrina. Mas a prisão foi lá em Arapongas. Agora, até o dono de uma oficina é suspeito da mesma história. A Paraty, roubada em Londrina, foi encontrada próximo à PR444, em Arapongas. Patrulhando a região, a PM localizou ainda esta caminhonete em um matagal. Fábio Aparecido de Almeida, de 33 anos, e Diego Afonso Caminho, de 23, estavam trocando as placas do veículo roubado no momento da abordagem e foram presos. Os policiais então resolveram ir até a oficina mecânica de Fábio, que fica no conjunto Centauro, aqui na cidade de Arapongas. E a surpresa, eles encontraram estes dois veículos aqui. A Hilux, que foi roubada em Londrina, e o outro veículo, que foi furtado também em Londrina. Próximo à caminhonete, dois indivíduos já tentando substituir as placas da caminhoneta. Por uma placa de caminhoneta também, da mesma característica, mas uma caminhoneta regular. Conhecendo um dos indivíduos aí, que já tem passagem por roubo, inclusive, e é proprietário de uma oficina mecânica aqui no conjunto Centauro, próximo ao conjunto Centauro, em Arapongas. As equipes docaram até a localidade e lá encontraram mais dois veículos. Sendo estes uma caminhoneta Hilux, produto de roubo, na localidade de Londrina, e um veículo polo de cor branca também, produto de roubo em Londrina. Na noite da última terça-feira, dois homens foram presos em Cambé, depois que a polícia encontrou com um deles este carro com a placa de um outro veículo, roubado. E esta caminhonete, tomada em um assalto, que estava na casa de um dos acusados. Eles contaram que fazem parte de uma quadrilha que rouba, furta e manda os veículos para Arapongas e outras regiões. O caso pode estar relacionado com o trabalho de agora. Pela maneira como estes indivíduos aqui também agiam, eles substituíam a placa do veículo, que era furtado ou roubado, por uma outra placa de um veículo normal. Eles clonavam essa placa, colocavam no veículo que havia sido roubado ou furtado, e também confeccionavam o documento, na característica do veículo, que trafega de maneira regular. Isso para poder transitar de um lado para o outro. Então, essa questão que você levantou de camber, pode ter ligações. Olha só, o que normalmente esse pessoal faz, pega, compra, muitas vezes, um carro sinistrado, e isso faz crescer cada vez mais a indústria de roubos de automóveis. Sabe aquele carro batido, que ficou todo estraçalhado? Vai lá, muitas vezes compra no leilão, por uma merreca, pega aquele documento, tira um pedaço do chassi daquele outro carro que se acidentou e coloca no carro novo que foi roubado. Normalmente é assim que eles agem. Só uma caminhoneta daquela ali, usada, daquele jeito ali, semi-nova, vai custar aí 130 mil reais. Só para você ter uma ideia, é uma Hilux, é uma Hilux Diesel, dá para ver ali. Então, é uma indústria que está aí, a polícia tem combatido e a gente precisa muito mais, porque isso acaba atingindo todo mundo, viu? Vai pensar você que se você nunca teve um carro roubado, você não é vítima disso. A hora que você for fazer o seu seguro, o cara vai mandar lá para a seguradora, ele vai falar assim, Londrina tem um alto índice de roubo do carro desse modelo. Então, o seguro para quem mora em Londrina é mais caro. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu vou só te dar um exemplo. Há cerca de uns oito meses, meu amigo Pedro Paulo, Pedro Paulo Corrêa, lá de São José da Boa Vista, veio, me pediu por telefone, ó, compra um carro aí para mim e tal, numa concessionária, um carro zero. Eu fui lá e comprei um carro zero, motorzinho 1.4, para ele. Aí, marcou a data da entrega, ele passou o dinheiro, fui lá, paguei a concessionária e tal. No dia de retirar o carro, a concessionária queria que ele fizesse o seguro. E foi dado o preço do seguro, em torno de 2.800 reais. Só que ele ia levar o carro para São José da Boa Vista. E na hora ali foi feita a cotação como Londrina. Foi ligado lá para o corretor, lá em São José da Boa Vista, para fazer o seguro naquela hora, para o carro sair segurado aqui. Aquela coisa, manda nota por e-mail e tal. O seguro lá ficou pela metade do preço. Por quê? Porque lá não tem incidência de roubo. Então, todos nós somos vítimas de uma situação assim. Só para você perceber como é que a violência, ela acaba atingindo todo mundo. Até quem não é a vítima direta. E aí E aí